Para atender a alta demanda, a Prefeitura de Goiânia ampliou o horário de atendimento do programa Refis, que ajuda os contribuintes a quitarem as dívidas. Vamos falar com o Alexandre Paes, que traz as informações. Boa tarde, Alexandre. Yara, muito boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando pelo TJ Goiás. Pois é, mas já lembrando o pessoal de casa que essa extensão do horário de atendimento que vai acontecer neste sábado, dia 9, é justamente antecedendo a última semana de negociação proporcionada pelo Refis de 2023, que vai se encerrar no próximo dia 15 de dezembro. Ou seja, o pessoal que não teve tempo de vir durante a semana no horário comercial vai poder aproveitar este sábado, dia 9, para estar vindo e tentar fazer as suas negociações. Mas ao meu lado está o Lucas Moraes, ele que é o secretário executivo de finanças e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Lucas, muito boa tarde. Eu, primeiramente, queria que você falasse. Para vir, tem que ter agendamento então, né? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, né? Em caso excepcional, será aberto ao sábado, dia 9, que antecede a semana final do nosso Refis. E o contribuinte tem que acessar o site da Prefeitura de Goiânia e fazer o seu agendamento. Ele não recomenda que ele venha sem esse agendamento. E quais são os documentos necessários para trazer? São só realmente aquelas dívidas que estão ali atrasadas para fazer essa renegociação? Bom, o contribuinte pode negociar qualquer tipo de dívida, IPTU, ITBI, o próprio ISS, qualquer tipo de multa, qualquer débito com a Prefeitura de Goiânia. E pede-se que ele traga todos os documentos, documentos pessoais, no caso de IPTU os documentos do imóvel, sendo uma pessoa jurídica ou contrato social, no caso de um procurador que ele também traga a procuração devidamente assinada, para que evite dele voltar para casa e ter que fazer um novo agendamento. Já foram muitos atendimentos feitos desde o início do Refis esse ano? Sim, em torno de 65 mil agendamentos e atendimentos já foram realizados. E o que fica de orientação também para quem quer agendar? O site você pode repetir para eles ficarem cientes? Sim, é o próprio site da Prefeitura de Goiânia. Ele pode acessar diretamente no site da Prefeitura de Goiânia. Já vai ter um banner ali indicando ele para o Refis. E ele pode fazer o agendamento ali para o Mercado Central, ali na Rua 3 do Centro, e para qualquer unidade do Atende Fácil. E as possibilidades de negociações incluem descontos ou não? Sim, isso é a parte mais importante. Tem pagamento à vista, 99% de desconto sobre juros e multa, e ele pode parcelar em até 60 vezes. Nesse caso, o desconto vai variar de 70% até 90%. E no sábado o funcionamento é de que horário a qual horário? Bom, no sábado o funcionamento das 8h até as 11h30, e durante a semana o funcionamento das 8h até as 17h30. Lucas, muito obrigado pelas informações. Eleara, lembrando para o pessoal de casa, tem que fazer esse agendamento. Já separa uma pastinha aí, coloca todos os documentos, agende o seu horário e compareça em uma das unidades disponíveis no sábado, dia 9. Mas lembrando, não pode deixar de agendar. E aproveitar, é claro, esse desconto para começar o ano com o Nome Limpo na Casa. Volto com você no estúdio. Tchau, tchau.